Você não vai acreditar no tamanho da força que Sansão tinha. Em Juízes 13 na Bíblia vai falar da incrível força de Sansão. E você sabia que essa força toda que Sansão tinha era uma consequência de um voto que ele fez com Deus? Sansão foi o último juiz de Israel e governou por 20 anos. Ele começou a libertar Israel do domínio dos filisteus. Sansão, ele também era narizeu, ou seja, consagrado a Deus. Mas o que o narizeu tinha que fazer? Bom, o compromisso do narizeu incluía não consumir vinho, nem bebidas alcoólicas, não tocar em cadáveres, não ingerir alimentos impuros e não cortar o cabelo. Presta atenção nisso. A força de Sansão era tão imensa que com suas próprias mãos ele despedaçou um leão como se fosse um franguinho. E outro dia Sansão arrancou um portão de uma cidade juntamente com os batentes e trancas, colocou tudo no ombro, carregou até uma alta montanha que ficava em frente à cidade. A força de Sansão não estava em seus cabelos, mas sim no seu voto com Deus.